Olá, meus amores! As minhas parceiras maravilhosas fizeram uma surpresa para mim e eu tenho certeza que vocês vão amar. Se vocês quiserem saber que surpresa é essa, é só vocês continuarem assistindo esse vídeo. Tô com uma garrafinha aqui, gente, onde eu apliquei o primer e uma tinta marrom, uma marrom fosca. E agora eu vou usar chatons para fazer detalhes nessa garrafa. Vou usar a cola quente e vou colar os chatons de uma forma assim bem aleatória. Então eu vou colando um a um, conforme vocês estão vendo, usando a cola quente e vou fazer assim por toda a garrafa. E ficou assim com os chatons. Agora eu vou pegar aqui uma folhagem de uma violeta velha que eu tenho aqui, peguei duas folhinhas e vou usar aqui uma outra folhinha também. Então eu vou começar aqui usando a cola quente, vou colocar essa folhagem, vou colocar um chaton aí no centro, com a cola quente também. Ficou assim. E agora eu vou aqui, gente, decorando. Então aqui eu vou colocar uma das folhinhas da violeta, do outro lado também. Vou colocar uma florzinha, mosquitinho. Eu tiro ela assim do galinho, olha. Tiro só uma folhinha e coloco ali debaixo da folha. E agora, gente, com a tinta spray dourada, eu pintei essa garrafa. Olha como ela ficou. Agora, gente, eu vou usar essas cores de tinta aqui, laranja, verde, azul. E vou fazer aqui uns efeitos envelhecidos nessa garrafa. Efeitos que a Cris gosta de fazer, né? E eu vou aí, eu vou colocando verde, misturo com um pouquinho de azul, vou pincelando assim pelas peças aí da garrafa, desse jeitinho que vocês estão vendo. Coloco um pouquinho de laranja também, para dar um efeito de ferrugem. E vou fazendo assim, gente. Eu vou aplicando aí as tintas misturadas e dando aquele efeito, assim, bem envelhecido na garrafa. Então, agora, basta vocês acompanhar aí. É só fazendo um misturinho de cores, aplicando nos detalhes, na garrafa. E vamos lá, dar uma corridinha aí, né, gente? Bom, gente, olha, o resultado final é esse. Ficou uma garrafa, assim, bem envelhecida. Como se ela estivesse perdida, jogada no fundo do mar, alguma coisa assim, né? Oxidada. Eu espero que vocês tenham curtido esse trabalhinho. E aí, meus amores, vocês curtiram esse presente bacana que elas fizeram para mim, gente? Essa surpresa, eu amei! E eu espero, meus amados, que vocês tenham curtido esse vídeo, porque foi muito bacana, foi uma surpresa linda. E eu amei!